É isso aí pessoal, sinos da igreja do santuário do Valongo e aqui a estação da São Paulo Railway Uma das igrejas mais antigas de Santos e do Brasil, Valongo e também mais antiga, muito mais antiga que a própria estação da São Paulo Rail O que eu vou mostrar para vocês, só um detalhe aqui, da passagem e o que você vai encontrar aqui quando vier andar de bonde Temos as informações, trilingue, três línguas O preço hoje, dia 26 de janeiro de 2016, é R$ 6,50 Sendo que estudantes e professores, pessoas com maiores de 60 anos pagam meia E aí, passeio turístico com monitoria, explicando os pontos turísticos, por onde passa o bonde Que é uma história, é uma aula de história ao vivo No sistema de bondes Aqui, temos a estação Bistrô, que é um restaurante em parceria com a... É um restaurante escola de Santos Funciona em parceria com a Universidade Católica de Santos É um restaurante, as pessoas já estavam aqui aguardando, abre aqui na hora do almoço, claro E aqui está aqui, o bonde com os seus passageiros Então, para vocês terem um panorama de como é E aqui ele vai fazer um percurso, que demora em torno de 30 minutos E com onde é contada toda a história de Santos, sobre o café Vai passar por vários lugares históricos Tudo isso a bordo de um bonde, que de fato é um bonde original Tanto do porto, que é esse da direita, que está aqui à frente Como o de trás, são bondes que efetivamente fizeram o papel de bonde de passageiro Valeu! É isso aí, grande abraço e até a próxima!